O assunto é milho e agora internacional. Nesta última quinta-feira, nesta quinta-feira, tivemos o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgando o seu relatório de vendas e exportações, que traz agora a totalização da safra comercializada em 43 milhões e 400 mil toneladas pelos norte-americanos. Isso representa 76,8% da meta de exportação para a temporada. Vamos ver agora os dados da semana, encerrada em 23 de fevereiro. É o que você acompanha comigo. Temos aqui os dados na tela. Semana com vendas totais de 692 mil e 400 toneladas. Total de safra, como eu disse, 43 milhões e 400 mil toneladas comercializadas para a temporada 2016-2017. A temporada vai se aproximando, então, da sua meta de exportação. Agora chega a quase 77% dessa meta. É o que a Agricultura BR mostra agora. Mostrando agora o que foi vendido, você já conhece o número, 43 milhões e 400 mil toneladas. Meta de exportação em 56 milhões e 520 mil toneladas. Com isso, os norte-americanos se aproximam dos 77% da meta de exportação já vendida.